Olá, bonecas! E sejam muito bem-vindas a mais um vídeo. Hoje estou a gravar um vídeo em Portugal. Eu, logo que cheguei a Portugal, fui logo ao Braga Park, que é o shopping que mais perto fica aqui da minha casa, e fui aos saldos. A sério, encontrei coisas muito giras. Portanto, eu venho hoje partilhar com vocês tudo o que eu encontrei nos saldos. Eu espero mesmo que vocês gostem. Não se esqueçam de subscrever o canal, de deixar o vosso like, se vocês gostaram do vídeo, e de dizer-me aqui nos comentários qual a peça que vocês mais gostaram, ou qual a loja que vocês gostam mais. Não sei, partilhem essas coisinhas comigo, porque eu adoro saber. Antes de começar o vídeo, eu só quero dizer-vos que está a decorrer no meu Instagram um sorteio, um passatempo de verão, em que eu vos vou oferecer 5 produtos. A sério, são dos meus favoritos. Esta paleta, Petite It, tem um tamanho espetacular da Urban Decay. Este tem um cheirinho maravilhoso do sol de janeiro. E este batom da Too Faced, que tem um efeito latex. A sério, tem uma cor espetacular para o verão. Uma sombra, que tem dois lados. E uma água micelar em gel desmaquilhante. Pronto, enfim, vocês encontram todas as informações lá no meu Instagram. Eu vou deixar aqui. Espero mesmo que vocês participem. Muito boa sorte a todos. E sem mais demoras, bora lá começar. Então, a primeira loja que eu fui, logo quando cheguei ao Braga Park, foi a Pool. Eu gosto mais de lhe chamar a Pool. Eu queria mesmo muito umas calças mom jeans, né? Que estão muito em alta e eu realmente estou a gostar imenso de usar, porque são super confortáveis. São estas, a sério. Valeram muito a pena, porque elas custavam 30 euros. Então, custaram 10 euros. São estas aqui. Ficam super cool, com um cinto em cima. A cena que eu não gostei tanto foi porque eu só consegui encontrar o número 34. Já não tinha o número 36. Elas ficam-me um pouco apertadas. Eu não posso ir assim um dia que eu vá a comer assim muita coisa, porque ficam-me realmente depois já mais apertadas. E elas são assim, rotas. Aqui, a sério, têm um estilo muito lindo. Eu gostei imenso desta cor, apesar que eu gostava de ter encontrado uma cor mais escura. Mas pronto, enfim. E o detalhe que eu gostei mais foi aqui de lado. Vocês estão a ver isto? Espetacular. A sério, eu vou experimentar todas as pecinhas. Portanto, vocês vão conseguir ver todas as peças no corpo. E o que é que eu comprei mais da Poole? Comprei este fio, que é super simples e eu gostei tanto. E então, da Poole foi só isso. Passando, logo de seguida, cá estão as pezinhas que eu comprei na Bershka. E eu estou mesmo muito viciada em bodys. Neste momento, tenho um body que, por acaso, o meu look é tudo Bershka de saldos. Portanto, eu vou fazer aqui já o try-on. Comprei este body, que eu achei lindíssima toda esta cor. Achei a coisa mais fofa de sempre. Tem assim várias riscas. E esta saia, que ela é uma mini saia. Eu gostei imenso desta parte de cima. Eu não uso cinto com ela, porque ela é meio assim... Já tem esta cor gira. Então, eu gostei imenso dela. Estão a ver? Ela por trás é assim. Ela é super larguinha e super despojada. E eu gostei mesmo muito. E o que é que eu comprei mais na Bershka? Comprei mais dois bodys. Este aqui também achei muito, muito lindo. O preço, então, custou 3,99€, tipo... É um body assim, em tom vermelho, que fica muito lindo também no verão. Tem este lacinho aqui aí em frente. E depois tem aqui estas flores brancas. O material também é muito confortável. Eu comprei num tamanho L, porque não havia mais pequeno. Mas eu também gosto de bodys. Como vocês vão apertar em baixo, eu gosto de bodys no número maior. Eu normalmente uso sempre S em tudo. Eu sempre bodys, compro sempre M, L... Que é para não ficar assim muito justo, porque senão... Fica uma coisa estranha e eu não gosto de ver. E o outro body que eu comprei na Bershka é este rendado. Que tem uma cor, a sério, lindíssima. Eu adorei. Também custou 3,99€. Portanto, tem também esta parte da frente super sexy. E, a sério, aqui atrás... É completamente transparente. E ele é só a coisa mais gira de sempre. O material é super bom. A sério. Foi um achado mega, 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 mega da Bershka. Ainda tinha muitos por lá. Portanto, ainda recomendo vocês lá irem. E as outras coisinhas que eu comprei foram acessórios. Eu comprei estes totós. Também custaram 3,99€. Isto aqui é super fixe para vocês levarem para a praia. Vocês ficam fashion. Para vocês apertarem o vosso cabelo. Porque na praia ninguém quer estar com o cabelo solto. Pelo menos eu não. Ou vocês podem colocar assim só na mão. São totós que não arrancam o cabelo. Estão a ver? Eu não gosto muito daqueles elásticos que não estão protegidos com pano. Eu adoro estes. E estes aqui têm umas cores super fashion. Portanto, adorei. Comprei também uma roupa nova para o meu telemóvel. Porque não tinha quase nenhuma. É tipo assim um cisne. Estão a ver? Também estava super barato. O meu iPhone é o 8 Plus. Portanto, não tinha muito. Para o meu iPhone não tinha muitas capas. Mas é que eu entrei esta e gostei imenso. Mas comprei uns óculos de sol. A sério, eu adoro os óculos de sol da Bershka. Eles também protegem. Dizem aqui que protege 100%. Portanto, olhem. Vocês gostam de me ver? Eu acho que me ficavam super bem. E tem uma cor que eu gosto, que é azul no verão. Tem um filtro azul. E gostei imenso deles. E o que é que eu comprei mais? Ora bem, pronto. Isto aqui foram também estes colares aqui. Que eu vou aproximar-me. Estes têm vários e vários e vários. E eu gostei tanto dele. A sério, gostei desta. Adorei esta pedra. Depois tem esta pedra aqui também. Estes colares não estavam em promoção. Custaram 7,99€. Mas eu gostei imenso. Portanto, pronto. É isso. Comprei estes brincos super giros. Estes que custavam 7,99€ e custaram 2,99€. Eu achei muito fixe porque eu adoro brincos. Eu neste momento não estou usando nenhum brinco porque já tenho muitos colares. Mas eu adoro usar brincos. E tem assim um tom de laranja que eu também adoro. E são prateados que eu também gosto muito. Vamos passar agora para a Zara. Eu entrei na Zara e não estava com muita expectativa de encontrar assim muita coisa. Encontrei, mas não na cor que eu queria. Mas no final eu até gostei de me ver com elas. São assim estas calças mais descontraídas, mais largas. E depois eu gosto também de fazer assim umas beirinhas. Estão a ver? Elas compensaram muito. Porque elas custavam 25,95€ e custaram 10€. Portanto, estas calças ficam super bem com uma compra que eu fiz a seguir na Mango. E como eu adoro ver uma Mom Jeans com cinto, eu fui logo de seguida à Mango. Porque a Mango é top para cintos. Eu recomendo, se vocês precisarem de um cinto, irem à Mango. E eu comprei esse. Este por acaso não estava em promoção. Essa é a nova coleção. Portanto, ainda lá está se vocês quiserem comprar. Não é assim muito básico. Mas eu acho que ele dá com qualquer roupa. Porque é assim todo prateado. Tem só apenas estes detalhes aqui que eu achei super incrível. E eu não gosto de cintos completamente básicos. Não sei. É de mim. Portanto, se vocês gostaram, nova coleção. Ainda encontram por lá. E já que eu estava na Mango, né? Que eu só fui lá comprar o cinto. Mas eu, obviamente, em saldos. Eu comprei dois pares de brincos. Olhem que coisa mais gira. Comprei este aqui, em preto. Custaram 3,89€. E este a 2,99€. Estão só a coisa mais lisa. E estão quase, quase, quase a acabar as minhas comprinhas. Comprei também. Mas estas sapatilhas foram compradas numa loja na Suíça. É umas sapatilhas da Kappa. A sério. Eu adorei estas sapatilhas. Elas são super leves, super confortáveis. A cor é absolutamente lindíssima. Combina com vários tons de roupa. Mas agora vou partilhar com vocês dois produtos de cabelo que eu comprei. Porque eu ontem mudei a cor do meu cabelo. Está assim com uma cor que eu, a sério, gostei tanto, tanto, tanto. E como uma nova cor de cabelo puxa para tratamento, não é? Porque este cabelo vai precisar de tratamento. Eu comprei estes dois produtos que eu estou mesmo muito interessada em experimentar. Muito curiosa. E espero adorar. Estes aqui da Macadamia. São produtos naturais com óleo de macadamia. Desde que saiu o óleo de argã, já virou uma febre. Depois virou febre também o óleo de macadamia. E, não sei, digam-me nos comentários se vocês já experimentaram esta marca. Mas eu ouvi dizer muito bem dela. E eu estou mesmo muito excited para a próxima vez que eu lavar o cabelo, para poder experimentar isto. Pronto, bonecas, foi este o vídeo desta semana. Não se esqueçam de participar no passatempo que está a decorrer no meu Instagram, de me seguir por lá. Muito boa sorte para todas. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Vou continuar aqui as minhas férias aqui por Portugal. Não sei o tempo que eu vou ter para gravar, porque realmente o tempo é muito corrido. E eu estou a tentar conhecer, assim, alguns locais aqui em Portugal. Então, espero que vocês entendam. Mas que vocês me sigam pelo Instagram, porque eu estou sempre por lá. Espero mesmo que vocês tenham gostado do vídeo. E não se esqueçam de... Acabou de me cair o anel. Esqueçam de deixar o vosso like se vocês gostaram do vídeo. De subscrever o canal. E vemos-nos já no meu próximo vídeo. Beijinhos!